Faz comigo mais uma vez Como é que tá? Conta se já esqueceu aquela pessoa Me conta O coração tá pronto pra seguir em frente Será que agora dá pra ser a gente? Me conta, me conta Tô ficando maluco só pensando em nós dois Me dá um desespero se falar que é só depois Não me deixe procurar Se dá um prazer agora Faz comigo mais uma vez Vai ser uma vez das nove a seis E se hoje você tá comigo a todo o seu rei Faz comigo mais uma vez Vai ser uma vez das nove a seis E se uma semana tá se imaginando ver Faz comigo mais uma vez Como é que tá? Conta se já esqueceu aquela pessoa Me conta O coração tá pronto pra seguir em frente Será que agora dá pra ser a gente? Me conta, me conta Tô ficando maluco só pensando em nós dois Me dá um desespero se falar que é só depois Não me deixe procurar Se dá pra ser agora Faz comigo mais uma vez Vai ser uma vez das nove a seis E se hoje você tá comigo a todo o seu rei Faz comigo mais uma vez Vai ser uma vez das nove a seis E se uma semana tá se imaginando ver E se hoje você tá comigo a todo o seu rei Faz comigo mais uma vez Vai ser uma vez das nove a seis E se uma semana tá se imaginando ver E se uma semana tá se imaginando ver Mais vou comigo mais uma vez Amém